E o governo brasileiro indicou Elon Goldfein para o cargo de presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. A eleição ocorre em 11 de novembro. O economista tem 66 anos e nasceu em Haifa, Israel. Era diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, do FMI, e presidiu o Banco Central de 2016 a 2019. Com sede em Washington, nos Estados Unidos, o BID foi fundado em 1959 para combater a pobreza na América Latina, além de promover a integração regional e o desenvolvimento sustentável da região.